Fala galera, esse meu canal é o que eu tô fazendo o meu vídeo pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu corola aqui, mano Eu vou fazer uma experiência pra ver se vai dar certo, galera, tão vendo? Aqui, mano, aqui tem um morro, galera Aqui tem um morro, mano E eu vou tentar subir o corola aqui nesse morro aqui, mano Nesse morrinho aqui, ó E desse outro lado também tem um morro E galera, ó, parada Choveu hoje, então a terra tá bem molhada Aí, eu vou tentar subir o corola agora aqui, mano O corola já tá aqui já, galera, tá posicionado E é isso aí, rapaziada, eu vou tentar subir com ele, mano Vamos ver se o corola vai subir, mano Creio eu que vai subir, mas vamos ver, né Porque a terra tá molhada, né E vamos ver, vamos tentar chegar o pé aqui agora pra ver E vamos ver se a gente vai subir o morro aqui agora Vamos, rapaziada, não tá passando nenhum carro aqui agora E vamos ver Vamos ver se o bicho vai dar conta de subir Vamos, rapaziada, vamos ver se ele vai subir aqui agora Vamos ver Eita Eita Pensei que ia sofrer mais, mas nem sofreu o carro, velho Foi super de boa, galera Vou virar lá agora e vou Vou descer agora, rapaziada Vou dar uma viradinha aqui, ó E vou descer Mano, eu nem tô na minha cidade, galera O povo vai me achar tudo doido, mano Será que tem a melhor cabeça? Bom, galera, vamos ver se ele vai descer aqui agora, mano Ó a descida Mano, que descida é essa? Olha isso, mano Será que o freio vai dar certo? Vai dar certo? De boa aí, galera Eu pensei que ia sofrer pra caralho, mano Porque a terra tá molhada, né Choveu, tudo Agora vou dar uma virada aqui E vamos subir de novo Galera, vou tentar subir agora bem devagar mesmo Bem devagar Ó, tá patinando Ah, mano Nem sofreu o carro, velho Eu vou virar aqui em cima mesmo Não dá nada, não Tá, pega Todo mundo tá... Que passa, galera? Tá olhando pra mim, mano Tô chamando muita atenção, mano Galera, agora eu tô numa descida mais inclinada ainda, mano Essa aqui Essa é braba, mano Olha aí Vou tentar subir nessa aqui agora Vamos ver se ele vai subir Mano, aqui na estrada Esse corona aqui é como se fosse uma camanete Isso aqui não é uma corona, não, galera Esse aqui é uma camanete, mano Vamos ver Eita Essa aqui eu acho que ele não vai subir, galera Acho que ele não vai subir, rapaziada Viu? Mais uma vez, galera Vamos ver se eu vou conseguir subir Mas ele não vai subir, ó Não sobe, não Vamos descer mesmo Aí, rapaziada Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, mano Onde eu tendo que subir, ó Nesse morro aqui, mano Deu pra subir sossegado, galera Nesse morro aqui, ó Subiu como se fosse uma beleza Pode ver, ó Aqui ele nem sofreu muito aqui, galera Subiu aqui de boa Aqui deu umas patinadinhas Aí deu uma patinadinha aqui Ficou um pouquinho de rastro Já aqui, galera Aqui fez um puta de um trupé, mano Aqui ele cantou pneu, mano Não foi de jeito nenhum, mano Aqui Aqui esse morro é só camanete pra subir, mano Aqui também, rapaziada Aqui ele cantou pneu Que rapaz Chegou a feita e queimado, mano Esse morro aqui, galera Que é um pouquinho mais inclinado Ele não deu conta de subir Agora já Já esse outro aqui Deu pra subir de boa Olha só como ficou o pneu dele, mano Esse pneu da frente Encheu pouca terra O pneu da frente pegou Esse pneu que patinou, galera Aí, mano Encheu tudo, mano Eu tô até com medo Que esse pneu tá furado, mano Porque olha, galera Tá fazendo uma barriga esse pneu aqui, mano Tô achando que esse pneu furou, mano Como eu vou ter que passar água Nesses pneuzinhos aqui E já era O de trás nem sujou, né Porque ele é a tração dianteira, galera Eu tô cobrando as plagas, galera Porque me deu um puta B.O., mano Alguns carros aí Então eu tô tendo que tampar as plagas E é isso aí Bom, rapaziada O vídeo foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E também, galera É muito importante Que você siga o meu Instagram Que vai estar na descrição do vídeo Que ele é o Viole Onde eu posto as partes de coisas Sobre o meu dia a dia Eu posto a história dirigindo Eu também tenho o próprio Instagram do canal Que ele é o YouTube E é isso aí, galera Se você gostou Deixe seu like E até o próximo vídeo Tamo junto Pronto E até o próximo vídeo